Se não tiver bacana, respira lá Olha lá, olha lá Põe a música, Sérgio, Sérgio Sérgio, Sérgio Só música, só música Sérgio, Sérgio S.A.J.U.S.A. S.A.J.U.S.A.J.U.S.A. And his opponent, fighting other... And the opponent, once again, is Donnie Caroline. Vamos lá, Sérgio! Vamos, Sérgio! Mestre! 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 Como é que ele pôs? Vamos, Sérgio! Começa o campo, hein? Cuidado direito, chute! Mestre! 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 Levanta a guarda! Vamos lá, levanta a guarda, Sérgio! Desce o braço Abre os braços Abre os braços Segura, estabiliza Calma, calma Abre os braços Esta menina? ... e o arco Marquella Abre o bacon Americano, Sérgio. Vai, Miloque, americano, 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 americano. Vamos, garoto, americano, americano. Sobrando, abraço, abraço. Abraço, 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 Sérgio, abraço, abraço. Abraço, abraço, isso, isso. Ah, 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 yeah, baby. E aí, aora, 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 aora. Aora, 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 aora. Dizem, dizem, dizem. dozea, dizem. Obrigado. De boa, de boa, você ganhou, campeão. Você ganhou, campeão. Valeu, Serjão. Abreu Pz, Asylum Fight League. These fights are insane! This band stopped at 1 minute and 22 seconds of the very first round. The winner, by submission, by way of armbar, out of the blue corner, Sergio Gutierrez! Obrigado. Vamos, Sérgio. Fala uma coisa da vitória aí pra nós. Mas com a sua vez não pode comemorar não. Você se machuca comemorando, pô. Vagabundo, vagabundo, vai lá, faz burrito, faz trampo. Na hora que vai comemorar, pode enjuízo. Como é que vai ganhar a dança? É tampo pra matar e acaba se machucando. Quando eu fui para o setor, eu vou pegar um pouco. Aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Ainda bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não é mesmo um ato. Tudo bem, obrigado. Obrigado. Obrigado, Dr. A ver, vamos lá! É isso que está tanto! Paliza! Essa rocha é a moto, amiguitos? Não, é essa! Quando te molhaste? Quando te molhaste? Quando te molhaste da rocha? Quando eu tiré no piso, o take-off, se saiu do lugar. Está bom? Que carinho! Que pesado! Que massagem! Ficava mal! O braço é muito bom! Ele está todo mexendo no braço! Eu te contei, mano! O que eu te contei! O que eu te contei! Estou ótimo, irmão! Estou ótimo! Estou ótimo! Estou ótimo! Está tudo bem! Estou ótimo! Estou ótimo, hein? Estou ótimo! Estou ótimo! Estou ótimo! Estou contaminada no lugar, ele foi de volta para Exchange. Así i Marly para tirar o pé. Até que entrou Embassy na China. Eu senti heraus quantify. Eu batendo e falto com pierce de zoom. Viver mais na hora sim. Bom dos pontos! Também estouил. Não é ruim, mas ruim. Eles estão no arrago, eles estão no chão. Não, quando eu enganchei, ele passou o tecdon, ele saiu do lugar, ele se deslou e deslou. É a única pelea como a gente até agora. A única pelea como a gente até agora. A única pelea como a gente até agora. A única pelea que nos salvaste a plata. Salveu 40 dólares de lote. Sim, sim. Por que não pagou? Você precisa de um saco. Preciso de um saco. Preciso de um saco de plástico para colocar muito dinheiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que paliza, ó. Eu te disse que o cabrinho não comeu. Não, mas eu nunca vi. Homão, me dite que o primeiro roninho ia tentar. Ah, mas ele tirou a pata e viu que não aguardava. Que susto se pegou com as patas. Não, mas ele deu dois chutes. Ele deu o olho do carro. Não, mas ele deu o chute. O chute ficou assustado. O chute ficou assustado. Que medo de entrar, que ideia é perfeito. Não, mas ele deu o chute. Não, mas ele deu o chute. Que medo de entrar, mano. Não, mas ele deu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ele deu o dinheiro, não, não. Ele obrigado. O cara, ele não queria fazer. Ele não queria fazer. O promotor banheiro... O comissão banheu ele por quatro meses. Ele não quer fazer. Ele falou que ele não queria fazer. Ele deu dinheiro para voltar porque ele não pode assistir a luta muito rápido. Não pode mover o braço. Obrigado.